Música Criatividade é uma postura diante da vida. A vida é dura, né? A vida não é só moleza. Eu acho que a criatividade é uma maneira que você escolhe de vencer os problemas. Tem gente que é extremamente criativo na vida pessoal, não consegue ser tanto na vida profissional. Eu sou um cara que tem uma sorte, eu agradeço todo dia por isso, de conseguir ganhar a vida sendo criativo. A ideia de que você trabalha numa profissão, que do dia da noite você pode pensar em alguma coisa que vai mudar a tua vida e isso acontece em propaganda, é muito motivacional. Acho que não existe nada igual no mundo dos negócios do que a criatividade para te dar uma vantagem sobre o teu concorrente. É o doping que não é proibido. Eu acho que é a maneira mais direta e mais fácil, menos custosa de você conseguir dar um salto, de desposicionar todo mundo e colocar a tua marca numa posição de vantagem que nenhum competidor tinha. Então eu acho que talvez seja a melhor tecnologia já inventada e já vem de fábrica, porque todo mundo pode ser criativo, para fazer marcas e empresas e corporações e equipes prosperarem e crescerem. O meu segredo para me manter criativo é não ter foco. Toda vez que eu me desgrucei com muita intensidade sobre um problema e fiquei só olhando para ele, deu errado. Eu descobri uma maneira minha de trabalhar junto com as minhas equipes que é assim, eu não presto muito atenção ao problema e eu fico lendo coisas diferentes e conversando e tendo outras reuniões sobre outros problemas e de alguma maneira aquilo vai sendo trabalhado dentro da minha cabeça e conversando com as equipes, a gente vai achando o caminho até chegar numa solução. Eu acho que se você permitir que a tua cabeça tenha uma certa dose de liberdade, trabalhe sem muito foco, uma solução diferente vem. O primeiro e mais importante critério é se essas 10 ideias estão focadas no problema que foi apresentado. Então se discute muito para entender, para escolher qual o problema certo. Acho que toda marca tem milhares de problemas, o segredo é escolher o problema certo. Uma vez que você escolheu o problema certo, você tem que estar muito focado em resolvê-lo. Então o primeiro critério para escolher qualquer ideia é que ela resolva esse problema. O segundo critério é que ela resolva essa maneira de um jeito mais impactante e memorável possível. Então não adianta você resolver um problema sendo meio papel de parede, sendo parte da paisagem, senão você não é lembrado, porque o ruído é muito grande. É muito difícil as pessoas lembrarem de uma coisa, porque elas são diariamente, constantemente, bombardeadas. Eu acho que você ficar fechado no seu computador, você ficar fechado na sua disciplina, na criação, ou na mídia, ou no atendimento, ou no planejamento, no social, não interessa onde, isso te deixa uma pessoa ilhada, as tuas ideias ficam ilhadas, ideia ilhada não prospera. Então acho que a principal coisa que eu faço é, olha, conversa, peçam ajuda, perguntem, levantem de onde você está, vai até a cadeira do outro e pergunte, peça por ajuda, e tenta entender o ponto de vista dele, discute o problema, que com certeza vai vir coisa boa. E tem uma segunda coisa que é um pouco primo disso, que é a mistura. É ter gente que já se divorciou, que tem filho grande, com gente que acabou de casar, com gente que está grávida, com gente que não quer casar, com gênero, cor, crença, tudo diferente trabalhando junto, também acho que produz resultados mais inesperados. É misturar. Tem que ficar com uma panela, misturando, misturando os ingredientes sempre, porque é daí que sai sabor, é daí que sai coisa legal. Mas eu respeito muito quem não protege demais as ideias. Eu gosto de pessoas que se sintam confortáveis em entregar a ideia, e a ideia ganhar corpo, se movimentar e crescer, com input diferentes, com contribuições diferentes. Eu acho que aquele tipo de criativo que acha que uma ideia é frágil demais, que só ele pode cuidá-la e abraçá-la e tal, ninguém pode chegar perto, eu acho que não funciona mais. E toda ideia nasce esquisita. Toda boa ideia nasce inadequada. Olha, isso aí não é muito certo não, isso aí está estranho, hein? Essa aí que é a boa. Mas qualquer pessoa que lidera uma equipe, seja numa agência ou qualquer outro lugar, tem que saber lidar com os sentimentos humanos. Acho que as máquinas estão cada vez mais aí tomando nossos lugares. Então só resta quem quer liderar alguma coisa, é saber que você vai ter que lidar com a gente, porque a máquina sabe trabalhar sozinho. Gente, você precisa entender de sentimentos e atendê-los e estar preocupado com isso. Ao mesmo tempo que você tem muita sorte de poder trabalhar com a tua criatividade e ganhar a vida com isso, tem um lado que você ouve muito não. Ouve muito não o tempo todo. Você tem que aprender a lidar com isso. É muito frustrante. Não tem nada mais difícil para um criativo do que ficar muito tempo sem colocar um trabalho legal na rua e achar que as suas ideias não estão adequadas, que ninguém gosta. Isso complica. Isso não é bom. Eu tento ajudá-los a colocar as ideias na rua. Coloco toda a minha energia nisso. Muitas das ideias bacanas que a gente conseguiu fazer aqui foram resultados de muita insistência, muita luta. Demorou às vezes um ano, dois anos para a coisa sair. Mas compensa, porque quando sai é tão legal, o cliente percebe e o criativo fica feliz. Então, eu entregar para eles a convicção de que uma hora vai sair, que vai dar certo, que a gente vai conseguir juntos, eu acho que é o segredo.